Em termos de tecnologia, em termos de fazer o trade-off das universidades e o meio empresarial, é talvez, como o meu colega já falou, o Instituto Pedro Nunes, que é a incubadora, ganhou o prémio da incubadora melhor do mundo e, para estas, os árbitros não estavam comprados. E, portanto, foi um jogo perfeitamente limpo e foi um gol marcado sem ser pretendável. Nesta altura de crise, Portugal está a passar, o mercado interno, já vimos o que é, e vai piorar nos próximos cinco anos, portanto, nós estamos condenados a nos internacionalizar. E é bom que existe essa perspectiva, e que conheces bem, porque eu vivo aquilo que disse, que nós precisamos conhecer outras autoridades. Nós queremos fazer negócios. Agora, o negócio não vai abrir a porta de vocês. Vocês têm que ter... Quando eu tenho um negócio de Argentina, eu sei com quem tenho que falar. E espero que os comuns que tenham negócios em Portugal, e que tenham o país, que possuiu fazer no seu país. E eu vou dizer como se pode falar. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado.